Fala galera, beleza? Gravo aqui mais um vídeo Dessa vez Homenagem a Marília Mendonça Exagerado assim Só mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços Que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto Que não muda Minha cabeça Não ajuda Loucura Tortura E que se dane A minha postura Se eu mudei você Não vivo Eu só queria ter você Por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso A culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa? A culpa é sua Por ter esse sorriso Oh A culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Isso aí Isso aí galera Curta, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E comenta aqui embaixo O que você achou, tá certo? Até o próximo vídeo E falou